Agora, na nossa aula de Natureza e Sociedade, vamos abrir o livro na página seguinte da que nós estávamos falando agora, tá bom? Página 61. O colorido das flores. Então, apresente aos familiares do Guia das Plantas, das Plantas Tóxicas, conversem sobre os cuidados que devemos ter com essas plantas. Aqui nós falamos na nossa aula de linguagem, tá bom? Os cuidados que nós devemos ter com aquelas plantas tóxicas. Faça uma pesquisa junto com eles sobre as flores que dão um colorido especial à nossa vida. Então, comente com seus familiares aquele livreiro que a gente acabou de fazer daquelas plantas, tá bom? Vamos responder essa atividade aqui, vamos lá? Onde você mora, existe flores? Se sim, você vai colocar a palavra sim. Se não, você vai colocar a palavra não, tá bom? Então, na rua da sua casa, há flores? Olhem só. Próximo. Para que usamos as flores? Para que usamos as flores? Me digam aí. Algumas pessoas usam para enfeitar a casa. Outras pessoas... Tem algumas plantas comestíveis. Outras pessoas usam as plantas comestíveis para comer. Tem diversas coisas, né? E a gente pode fazer com as plantas, com as flores. Que tipo de flor você conhece? Você conhece a rosa, a margarina? Que tipo de flores mais você conhece? Você vai colocar, tá bom? Então, na próxima atividade aqui, é basicamente para fazer na escola, mas ela dá para fazer em casa também, tá bom? Agora, as outras atividades que não dão para fazer em casa de jeito nenhum, que a gente precisa estar na escola, em sala de aula, como a gente vai deixar para depois, certo? A gente não pode fazer. Só essas mesmo que dá para fazer, mesmo não estando na escola. Traga para a escola uma flor e as informações sobre ela. Por exemplo, qual é o nome e onde foi colhida? Você não vai precisar levar para a escola, obviamente, tá? Você vai fazer uma pesquisa com o seu familiar, de alguma flor, tá bom? Você vai falar o nome dela e onde ela foi colhida. Você vai registrar as informações sobre a flor no espaço a seguir. Depois, você vai fazer um desenho para representá-la. Aqui, pessoal, olha. Você vai fazer uma pesquisa com a sua família, tá bom? A sua mamãe ou o seu papai, quem estiver ajudando você, pode escrever aqui as informações, tá bom? E você faz o desenho, ok? De uma flor que você gosta ou uma flor que você acha bonita ou a flor mesmo que tinha na sua casa ou que você colheu em algum lugar e as informações que você vai colocar é o nome da flor e onde foi colhida, tá bom? Então, façam atividade e vamos lá para a nossa aula de matemática, ó. Um beijo!